E aí Mas dali no mundo, não esquece de rar de vadeira Always face, desacredita que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem te enxugar, o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim arrisca Eu tô pronto pra mim arrisca Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar A UEM me fez Desacredita que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem estudar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar